Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 Pedimos que tomem seus assentos. Ouviremos agora as palavras do vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão. Senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, meu bicho na Academia Militar das Agulhas Negras. Senhoras e senhores ministros integrantes do Conselho da Amazônia, bem como os demais ministros de Estado aqui presentes. Senhor Wilson Lima, governador do estado do Amazonas. Senhor Marcos Rocha, governador do estado de Rondônia. Senhor Antônio Denário, governador do estado de Roraima. Senhor Valdês Góes, governador do estado do Amapá. Senhor Vanderlei Castro, governador em exercício do estado do Tocantins. Senhor Carlos Brandão, vice-governador do estado do Maranhão. Senhoras e senhores senadores e deputados federais. Senhoras e senhores embaixadores e integrantes do corpo diplomático. Senhora Alexandra Moreira, secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Bem como os demais representantes de organismos internacionais aqui presentes. Senhor Zenaldo Coutinho Júnior, prefeito de Belém. Em nome de quem saúdo os prefeitos da região. Meus companheiros das Forças Armadas aqui presentes. Senhoras e senhores jornalistas e demais membros da imprensa. Senhoras e senhores, meu boa tarde a todos. Honrado com a confiança em mim depositada pelo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, ao atribuir-me a missão de coordenar o Conselho da Amazônia, digo-me também orgulhoso de fazer parte de um governo que tenha coragem de assumir, pública e institucionalmente, a tarefa de proteger, preservar e desenvolver a Amazônia brasileira. Sempre em nome de nosso presidente, dirijo-me inicialmente aos meus companheiros do Executivo, ministros de Estado, concitando-os a ação integrada de suas pastas nessa empreitada. Estamos falando de 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, muitos deles desassistidos, mas também das riquezas incomensuráveis que lá remassem, em boa parte desconhecidas, de uma vastidão de 60% do território nacional, ainda hoje mal articulada e carente da presença do Estado. Enfim, estamos falando de um enorme espaço de oportunidades. É do que se trata o Conselho da Amazônia, de uma oportunidade que não podemos deixar passar, de fazer história, reiterando o compromisso deste governo com as futuras gerações, ao estabelecer as bases de uma verdadeira política de Estado para a região. Dirijo-me também à nossa população, apelando ao seu patriotismo e bom senso para a compreensão de que a proteção, preservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia é uma tarefa de todos os brasileiros, a partir do entendimento de que se trata algo de seu interesse, do interesse nacional, no qual confluem as instituições do Estado em todos os níveis de administração e a sociedade civil organizada em suas múltiplas expressões, característica da democracia pujante que é a nossa. Precisamos e queremos ouvir Estados, municípios, academia, empresariado e entidades dedicadas ao bem comum em nossa sociedade. Concluo dirigindo-me ao senhor, presidente Bolsonaro, agradecendo pela honrosa missão recebida a qual dedicarei os melhores esforços meus e de minha equipe. Tenha certeza, senhor presidente, de que trabalharemos para que sua desassombrada decisão de constituir o Conselho da Amazônia seja pelo resultado do trabalho harmônico e integrado de ministérios, instituições e órgãos do governo federal, reconhecida como uma das mais importantes da história recente do país. E se me faltassem palavras para expressar nosso compromisso com a Amazônia, eu me socorreria nas do general Rodrigo Otávio Jordão Ramos, o grande impulsionador da presença da lendária engenharia do Exército Brasileiro na região. Abre aspas. Árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados de conquistá-la e defendê-la. Fecha aspas. A selva nos pertence e a Amazônia nos une. Muito obrigado. Aplausos. 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 Neste momento, convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, a assinar o decreto que transfere o Conselho Nacional da Amazônia Legal para a vice-presidência da República. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Aplausos. Aprezado vice-presidente, senhores ministros, colegas da Amazônia, brasileiros, já que o Mourão falou que eu fui bicho dele na academia, em 74, era o primeiro ano, ele era o terceiro. E, obviamente, pouco lembro dele daquela época, mas ele sempre era bem lembrado por tudo que fazia. Então, hoje em dia, eu estou muito orgulhoso de tê-lo ao meu lado como vice-presidente e nessa missão que ele assume a partir de hoje. Mas, como eu estou um pouquinho velho, eu quero fazer uma lembrança aqui de uma coisa que aconteceu comigo em 1992. Não sei se o senhor acha que estava lá já, estava lá, né? Os mais antigos aqui. Era o primeiro mandato meu, deputado federal, e na comissão de defesa naquele momento. O senhor Collor de Mello determinou o senhor ministro da Justiça que assinasse uma portaria para que desse início à demarcação da terra indígena e anomânia. Eu, obviamente, como parlamentar, todos nós somos do Amazonas, entrei com um projeto de decreto legislativo contra a imensidão da área, o equivalente a duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro, com aproximadamente 9 mil índices, isso era uma suposição, mas um pedaço de terra mais rico do mundo, tirando os gases, embaixo da terra, uma tabela periódica completa. Até coisa que desconhecíamos naquela época. Obviamente, ou a região amazônica tão rica, não só em biodiversidade, riquezas em minerais, espaços vazios, gás, petróleo, água potável, desperta a confiança do mundo, obviamente. E eu ouso dizer que naquele momento eu até ganhei um elogio do jornal O Globo. Eu acho que foi o último elogio que eu tive no Globo na minha vida. É um editorial em negrito, concordando com as minhas teses de que era muita terra para pouco índio. E levando-se em conta, obviamente, a riqueza existente naquela área. Bem, o governo, obviamente, semanas depois, o general Heleno fez com que sua cavalaria descesse ao parlamento e o fui flagrosamente derrotado na Comissão de Defesa Nacional. E também ouso dizer que talvez essa nossa preocupação fez com que fosse deflagrada uma verdadeira indústria das demarcações de terras indígenas. Hoje, temos o estado de Roraima praticamente tomado grande parte da Amazônia. Existe no Brasil todo. Deixo bem claro que ninguém é contra da devida proteção e terra aos nossos irmãozinhos. Mas da forma como foi feito, e hoje em dia reflete 14% do território nacional demarcado como terra indígena, é um tanto quanto abusivo. Sem levar em conta, levando-se em conta, em especial também, vemos o estado de Mato Grosso para você escoar a produção em determinadas áreas. Estradas têm que fazer zig-zag, caso contrário, porque não pode passar por cima de reservas indígenas. Bem, em boa hora chegou o nosso almirante Bento do Ministério das Minas e Energia e apresentou um projeto de modo que vai depender do parlamento, temos aqui deputados e senadores, de modo que os nossos irmãos índios, se assim o desejarem, eles poderão fazer em sua terra tudo aquilo que o seu colega branco, fazendeiro, faz ali do lado. É a maneira que nós temos de começar a resgatar isso que parecia que estava perdido. Então, esse conselho criado nessa data, onde temos o general Mourão como presidente, cuja composição de equipe não implica em qualquer ônus para nós, porque ele vai usar a própria estrutura da vice-presidência para levar avante, então, propostas, as mais variadas possíveis para preservar, desenvolver a nossa região amazônica. Creio eu que é uma boa decisão que nasceu num encontro onde ativamente participou o nosso ministro Ricardo Salles. mas é um projeto de governo e, assim sendo, eu tenho muita esperança que possamos dar a devida resposta àqueles que nos criticam. O ano passado, um chefe de Estado da Europa ousou dizer que a soberania sobre a Amazônia não era nossa, era relativa e outras autoridades falaram coisas semelhantes no passado. Nós temos, então, que nos preparar, temos a capacidade de se antecipar a problemas e, realmente, implementar políticas que passem a cada vez mais dizer que a Amazônia realmente é nossa e nós queremos que ela seja preservada, mas que também os seus bens não fiquem lá simplesmente escondidos para sempre. Queremos a Amazônia cada vez mais brasileira. A Amazônia realmente nos pertence, General Mourão, nos pertence colegas da bancada Amazônica e somente se interessando por ela e apresentando políticas que realmente possam mostrar que ela é nossa e que nós somos responsáveis pela sua soberania é que nós vamos reverter, se Deus quiser, aquilo que grande parte da mídia interna e externa fez contra esse pedaço de terra mais rico não só do Brasil bem como do mundo. Então, prezado General Mourão, meu colega mais antigo de Academia Militares das Aguas Negras, boa sorte, felicidades e todos nós sabemos que Vossa Excelência tem competência mais do que suficiente para que este conselho atinja o objetivo que é o interesse de todos nós. muito obrigado a todos. Olha, eu sei que ninguém fala depois do presidente, mas eu já pedi... Não falava. Não, não, vou pedir porque já que valeu a antiguidade aqui, o Mourão já disse que o presidente foi bicho dele, Mourão foi meu cadete, então aqui a gente se acerta. Mas é porque eu acho muito importante essa cerimônia, poucos estão avaliando a grandiosidade do que ela representa para o Brasil. Nós sempre consideramos a Amazônia meio país amigo, a Amazônia é propriedade dos brasileiros e nós precisamos pensar na Amazônia e pensar grande porque ela é gigantesca e entender algumas coisas e uma delas muito simples é o brado de selva. Da onde nasceu o brado de selva? um homem que contribuiu decisivamente para que a Amazônia aparecesse para o Brasil inteiro foi o coronel Jorge Teixeira. Ele criou o Centro de Instrução de Guerra na Selva nos idos de 1965 e o Centro de Instrução de Guerra na Selva é hoje um exemplo de centro de instrução no mundo inteiro. O mundo inteiro reconhece que nós temos o melhor combatente de selva do mundo e essa história de melhor tem que se estender para toda a Amazônia não adianta nós termos só o melhor combatente de selva nós precisamos fazer da Amazônia alguma coisa que nos orgulhe profundamente e o brado de selva nasceu na época da construção do Centro de Instrução de Guerra na Selva Coronel Teixeira Jorge Teixeira famoso Teixeirão foi prefeito de Manaus depois governador de Rondônia duas missões que ele cumpriu de forma admirável e o Teixeirão ele era avesso a qualquer burocracia ele detestava papel onde ele passava ele deixava um rastro de destruição na parte burocrática na parte de papelada o outro que vinha depois dele tinha que dar uma ajeitada no terreno foi o que aconteceu com o general que foi o comandante do SIG depois dele comandar cinco anos teve que dar uma ajeitada na administração que estava tudo de cabeça para baixo e o Teixeirão achava muito demorada a saída das viaturas do SIG para construir as bases de instrução no entorno de Manaus algumas a mais de 50 quilômetros da sede do centro de instrução então ele adotou o seguinte as viaturas que eram do centro de instrução quando passassem pelo corpo da guarda não precisava anotar o número da viatura quilometragem quantos litros de gasolina bastava falar selva e passava então nós vamos agora fazer uma homenagem a essa Amazônia que naquela época já pensava em ter a grandiosidade do João Mourão de assumir isso e a grandiosidade do presidente de bancar essa iniciativa e vamos fazer um brado de selva aqui é o seguinte eu vou dizer o seguinte tudo pela Amazônia e em seguida a gente fala selva agora tem que ser com vontade não pode ser aquele brado de selva então brocha tem que ser um brado de selva para valer então vamos lá tudo pela Amazônia selva acho que pode melhorar tudo pela Amazônia selva então está encerrada esta cerimônia selva está aí portanto nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília a participação do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de assinatura do decreto que dispõe sobre o Conselho Nacional da Amazônia Legal continue agora com a programação da TV Brasil da Amazônia e aí Obrigado.